A mobilidade rodoviária do centro da cidade para a zona do Benfica, em Luanda, está mais facilitada com a inauguração neste domingo do Nó de Talatona, na avenida Pedro de Castro Vandunenloy. A obra, avaliada em 55 milhões de dólares, foi inaugurada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida. Era uma obra prioritária que nós devíamos concluir o mais rapidamente possível para entregar aos cidadinos que por aqui circulam. Portanto, chegamos à meta, concluímos, inauguramos e ainda hoje vamos abrir este novo rodoviário, a circulação rodoviária. Construída o abrigo do projeto da Marginal da Curimba, a conclusão desta obra vai permitir maior fluidez no trânsito rodoviário e facilitar a ligação entre os bairros Benfica-Golfo 2 e Talatona-Samba. Segundo o ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território, esta é uma obra com características de engenharia muito especiais, inovadora para o país e desperta um caminho a seguir. Manuel Tavares de Almeida revelou ainda que o Nó de Talatona é o 21º a ser concluído à luz do Plano Especial para a Província de Luanda, que prevê a construção de 41 nós rodoviários. Está dentro da estratégia do setor, a construção de outros viadutos, como seja o da Cuca, tanto na travessia do Caminho de Ferro. Já temos a do Cazenga construída. Também no ponto da Samba, precisamos de colocar um viaduto, que é outro ponto de constrangimento. Na estrada de Cateto, de Olinda Rodrigues, o entroncamento que vem do Zango também precisa de um viaduto. E, enfim, há muitos outros. No Plano Especial de Obras para a Província de Luanda estão inseridos projetos de saneamento da cidade e outros como vias rodoviárias estruturantes que evitem a passagem da circulação interprovincial nas zonas urbanas. Estou a referir à necessidade de construção da segunda circular, desviando o trânsito que vem do sul, via a estrada 100 a partir do Ramiro e sair em Quifangondo. Estou a referir também à necessidade já de duplicar a via que sai de Cabo Longo até a Barra do Kwanza e de Quifangondo até Caxito. Nesse sentido, nós teremos que construir novas pontes em Quifangondo como pontes duplas. A governadora de Luanda, Ana Paula de Carvalho, realçou a importância da obra e considerou ser uma mais-valia para a província. Temos praticamente os principais eixos em bom estado. Existem ainda algumas secundárias e terciárias que poderiam ajudar a fluir melhor o trânsito, mas com este ganho que temos aqui hoje, em particular, acho que vai melhorar muito o trânsito, quer para o município de Talatona, Luanda, Quilambaquiachi e mesmo até o município de Belas. Música 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 Música